Música Pelos 80 anos, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar até aqui com essa idade e lúcido. Muitas vezes, não muito inteligente, mas lúcido. Música 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 Ele é meu ídolo, então eu realmente gosto dele. Eu cresci quando ele ainda estava em boa forma e ainda estava jogando soccer, então eu realmente gosto dele. Ele é um exemplo para mim e mesmo para meus pais, como meu pai, ele também conhece ele, e ele amava Pile, ele realmente amava ele. Então é um honra para mim, ou para todos nós, para celebrar o seu 80º aniversário. E eu espero que quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, por causa do nosso querido futebol. Música